Seja muito bem-vindo a mais uma análise, esse quadro aqui no canal onde eu faço uma análise técnica de algum batera que você envia pra mim, então se você quiser que algum batera que você indicou, apareça aqui nas análises, seja analisado, deixa muito nos comentários aqui quem que você quer pra próxima análise, aliás, pras próximas análises, se você não conhece esse quadro, já preciso falar desde o começo que isso daqui não é um react, então eu não vou ficar simplesmente reagindo e eu vou pausar o vídeo várias vezes, então eu gosto de você ou não, você precisa entender que isso daqui é uma análise de técnicas, então a gente vai pausar, vai tirar as viradas que ele tá usando, os grooves que ele tá usando, aprender as técnicas e tentar entender como funciona a cabeça do batera que a gente vai analisar aqui. Então o analisado de hoje vai ser o Lucas Alves, que é um batera que eu gosto muito, sou muito fã, eu acho muito massa as ideias dele, eu acho que ele conseguiu criar uma característica muito forte com as ideias que ele usa e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E assim como eu falei na última análise, eu também preciso falar que tudo que eu falo aqui é baseado no que eu tô vendo em alguns poucos minutos que eu tenho pra tirar as frases, tirar as viradas, tirar os grooves, então pode não tá exatamente igual, vai ter coisa que vai tá sim exatamente igual e pode ter coisa que não vai tá nada a ver, mas tudo isso é baseado no que eu tô vendo na análise técnica que a gente tá fazendo na hora. Então pra evitar a fadiga eu já preciso te falar que é bem difícil fazer um vídeo desse, tá? Mas sabe o que não é difícil? Você se inscrever no canal, é só descer aqui embaixo, clicar no botão de se inscrever, ativar o sininho pra ser avisado sempre que essa aula sair, sempre que qualquer aula sair aqui no canal, conteúdo gratuito que você não encontra em qualquer lugar na internet. Quer apostar comigo? Se inscreve aí e você vai descobrir. Demorou? E se você gostar do vídeo também, deixa o like, compartilha com um amigo seu, que isso aí vai fortalecer bastante o canal, como eu disse, dá bastante trabalho fazer um vídeo desse, então isso aí mostra que eu tô no caminho certo, que vocês tão gostando do conteúdo e eu fico muito feliz com isso, tá bom? Então choveu bastante comentário na última análise falando pra eu analisar o Lucas Alves, então cá estamos, a gente vai analisar o vídeo do Lucas Alves tocando o Pai Nosso e que ruja o leão, preciso fazer um adendo já, esse vídeo tem nove meses, faz tudo isso de tempo que ele não posta um vídeo no canal dele, você tá bem, mano? O que que aconteceu? Volta, velho, volta que a galera gosta de ver seu conteúdo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Nossa, que somzinho de caixa, mano. Jesus está na casa. Tá tudo bem mixado, né? Maravilha, já começa falando, ó. Marcação no pé esquerdo, essencial, tem bateria que esquece que o pé esquerdo existe, tá tocando aqui? A levada que você fizer, tudo o que você fizer. Marca o chimbal com o pé esquerdo, não dói nada. Exige sim coordenação motora e é por isso que a gente faz os estudos de coordenação e independência. Tem um curso completo só sobre coordenação e independência dentro da Drum's Academy, tá? Então se você não conhece, primeiro link na descrição. Só que bateria, marca sempre o chimbal em tudo que você for fazer, beleza? Música Rulo de 5, direita, direita, esquerda, esquerda e uma direita. Eu acho legal essa ideia também, ele tá marcando o chimbal com o pé esquerdo, mas só no 2 e no 4. Se a gente contar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Uma ideia muito massa também. Tá explicando alguma coisa pra alguém lá, ó, o mic de comunicação. Cara, eu preciso de um mic de comunicação, hein? Faz falta. Deixa o céu Não foi pro grume não, continua na caixa. Mas só, o que que ele tá fazendo? Semicolcheias na caixa, variando com um drag. Então drag, direita, esquerda, direita. E aí a gente vai contar 1 e E A, 2 e E A, 3 e E A, 4 e E A. E preencher todas as notas. 1 e E A, 2 e E A, 3 e E A, 4 e E A. E colocar o drag antes do 1. 1 e E A, 2 e E A, 3 e E A, 4 e E A, 1 e E A, 3 e E A, 3 e E A, 4 e E A. Aí a gente acentua a nota do tempo 2 e do tempo 4 e coloca um flan. Então eu vou acentuar com a mão esquerda e a nota fraca do flan vai vir na mão direita. O flan quer aquele rudimento com uma nota fraca e uma nota forte. Então a gente vai fazer isso. Canta pra ele, vai. Calma, 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 tranquilidade. Na terra como é Do céu Deixa o céu descer Na terra como é Do céu Deixa o céu Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Caiu pra quem? Dinâmica, dinâmica. Deixa o céu descer Tem alguém aqui comigo Deixa a música mesmo Tenta crescer Deixa o céu Você pode levantar suas mãos pros céus Vai ficar baixinho aqui agora Vamos Os acentos na cúpula Os acentos na cúpula são legais A gente vai fazer a mesma premissa de contar Um iêa, dois iêa Com as notas no ride Um iêa, dois iêa E aí a variação que ele faz Ele acentua na cúpula a cada duas notas Então fica Um iêa, dois iêa, três iêa, quatro iêa Beleza? Então a gente está lá Marcando Um iêa, dois iêa, três iêa, quatro iêa Um iêa, dois iêa, três iêa, quatro iêa Um iêa, dois iêa, três iêa, quatro iêa, um iêa, dois iêa E por aí vai Deixa o céu descer Deixa o céu descer Vai crescer Essa levada tribal que ele está fazendo A gente vai a partir da mesma premissa de contar um iêa Tudo que a gente for fazer vai ser assim, tá bom? Então contando dessa forma Ele vai acentuar o um e o a Um iêa, um iêa E aí depois o i do tempo dois Faz sentido? Um iêa, dois iêa Um iêa, dois iêa Beleza? Então é isso que a gente está fazendo E aí a gente coloca o bumbo marcando em semínima nesse caso Uma nota por tempo Um, dois, três, quatro iêa, dois iêa O interessante é que a caixa vai vir no terceiro tempo Então vai ser Um iêa, dois iêa, dois iêa, dois iêa E depois da caixa do terceiro tempo Ele preenche o restante do tempo com semicolches Isso aí fica um pouco mais livre, tá? Então fez a caixa Fica à vontade De boa É só preencher o tempo Não importa a manulação que você vai fazer O importante é os assentes Beleza? Esse aqui é o mais legal Atacou os assentes Isso é interessante Ele vem crescendo junto com a música Ele não está tocando sozinho Esse negócio é muito lindo, velho Esse negócio é muito lindo Ele está vindo Isso aí é dinâmica Ele tem um entendimento De que ele não precisa tocar todas as notas fortes o tempo todo Mas ele pode dar uma segurada em algum momento Isso gera a dinâmica da música e fica muito bonito De novo, ó Começa a facinho Está crescendo Frasezinha padrão para ir para o refrão Flã, bumbo, direita com chimbal Dois bumbos Batum, destino Ela é vindo Ab adoption Tá bom Tá vendo a tua música? É tranquilo Você pode levantar as mãos o mais alto que você puder Porque já o tudo já chegou na casa Muito bom, aqui bumbo marcando em colcheia Semicolcheias na mão esquerda 1 e E, a 2 e E, a 1 Beleza? E o bumbo em colcheia É a glória pra sempre Parabéns Oh, bonita, bonita frase Eu cortei do vídeo, então você não vai ver, mas eu já tinha ensinado essa frase Aí eu assisti de novo e falei, não, calma aí Tem mais nota, então eu tô ensinando de novo agora com mais nota Só pra ficar claro Então a gente vai fazer esquerda, bumbo, bumbo E no último bumbo coloca o ride Esquerda, esquerda na caixa, nota fantasma Beleza? Bumbo com ride, esquerda na caixa Vamos continuar a frase, ele vai repetir esse mesmo padrão Então, fez a esquerda na caixa, bumbo, bumbo Com o prato no segundo bumbo Esquerda, esquerda na caixa de novo Bumbo com o prato Esquerda, sentou lá na caixa e finaliza com dois bumbos Esse pedaço que a gente faz Parece com o paradiddle e no ar, então a gente pode falar que essa virada tem base nesse rudimento, tá bom? Não que está usando esse rudimento Mas que tem sim a base por causa da posição das notas na manulação Fechou? A gente começa crescendo Olha, rapidamente a virada que ele fez pro refrão Bumbo, caixa com chibar aberto Direita no tom 2 Direita no surdo Bumbo, bumbo Então Ele gosta bastante de usar essa ideia Então começa a estudar isso em loop Esquerda ou bumbo Então ele vem de uma levada normal É só um exemplo pra você estudar, tá? Variação de caixa no pulo Crescendo de maluco Levanta as mãos Levanta as mãos Levanta as mãos E que rusa o leão Vai, vai! Direita da majestade de Jesus Que prazerza é essa, meu Deus? E que rusa o leão Já veio com o truque? Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus Vai, vai, vai E que rusa a bateria E que rusa Ai, vai vir a bateria, hein? Tinha uns acentos interessantes aí Isso é G de chante Vamos, vamos Aí, Lula, me ajuda aí, me ajuda aí Como é que eu vou pegar isso daí, véi? Mais 90 dias de aula agora Mano, essa é tão complexa Talvez por ser só bumbo e caixa Você pense, nossa Mas você já ensinou coisa tão mais difícil, Renan Porém, isso daqui envolve deslocamento Síncopa É um negócio bem mais complicado Então eu vou colocar a manulação na tela E eu quero que fique claro pra você Que a forma como a gente tocar ela lento É exatamente a mesma forma Que a gente vai tocar ela rápida Deu até dor de cabeça de tirar essa frase Bora lá A gente vai fazer bumbo, bumbo, flan Três vezes pra iniciar a frase Então, direita fraca e esquerda forte Devagar Aqui ele vai fazer uma pausa E vai voltar com o bumbo, bumbo, flan de novo Beleza? Até essa parte pra você entender Onde que tá a pausa, tá? Pra não embaranar, não virar isso aqui Não é isso que acontece Ele faz uma pausa E você vai entender agora, ó Volta depois, tá? Fez esse flan Vai ter mais uma pausinha E vai voltar com o bumbo, bumbo, flan de novo E aí, bumbo, flan Até essa parte Chegou nesse último flan Bumbo, bumbo, esquerda, direita Bumbo, direita, esquerda Toca pra essa esquerda Bumbo, flan Bumbo, direita, esquerda E pra finalizar a frase Bumbo, suri cuchibau Bumbo E caixa no prato Que aí ele vai crescer devagarinho Com o cimbal, tá? Bora lá então Uma frase completona Bem devagarinho, tá? Longa e complexa Vamos acelerar um pouco Pra ela começar a ganhar forma Mais rápido No contexto Vamos acelerar o meu coração Bumbo, vamos acelerar o meu coração É rei de força Diz que da majestade Boob semicocheia, que legal Basicamente, coloca o boob semicocheia em vez da casa Quase notas por tempo 1 e 3, 2 e 3 E que rosa Será que acabou já? Tá acabando Ficar brincando no ar, legal Dá a pulada da galera Ah, ele vai voltar Vamos ver Quando eu achei que tinha acabado o sofrimento do Ele veio com uma pior agora, também sincopado nos contratempos Bora lá Essa tecnologia é tão complicada O rolê dela é realmente a velocidade Porque ela tem bastante nota, assim Que você tem que dar uns socos Pra poder voltar, dar um soco no corpo Que eu falo, é um movimento brusco, entendeu? E não tem nenhum problema nisso, a frase fica bonita Porém, pode ser que se você quiser executar Na velocidade que ele tá fazendo Vai ser um pouquinho difícil, tá? Mas é mais ou menos isso daqui Se for isso daqui, vai ser assim Flan Com a esquerda forte Direita no ride Junto com o bumbo Direita, esquerda Isso é um rudimento, inclusive É o flan accent Vai fazer isso duas vezes Ficar só repetindo isso daqui Já é um exercício pra você estudar, tá? Pra conseguir fazer essa frase nessa velocidade, tá? Então o que ele faz aqui? Faz flan, direita, esquerda Flan Direita Esquerda, esquerda Fez as esquerdas Vai fazer três vezes Flan, direita, esquerda Flan, direita, esquerda Flan, direita, esquerda Finalizar com a esquerda no prato Inteiro Na velocidade da música Olha, eu errei o final Então presta atenção aqui Ele vai fazer uma vez Duas Na terceira Não vai fazer direita, esquerda Vai parar aqui E finalizar no prato Então Fica até estrependa Diante da majestade DJ A galera deu, né? Aqui tudo isso também, né? Acabou Acabou Graças a Deus Acabou Gente, então foi isso Essa foi a análise Ah, e se nessa última frase Não, não Não vai dar Então deixa nos comentários Quem que você quer Pra próxima análise Muito obrigado Por ter chegado Até o final desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho Pra ser avisado Sempre que essa aula sair, tá? É toda semana Ele não tem dia fixo Mas eu sei que é toda semana Fechou? Então espero você Na próxima análise